Nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, e hoje eu trago uma discussão relativa a uma pergunta que me fazem muito na live. Ogro, o que é melhor? MP5 ou MP7? E aí nós vamos ter que discutir aqui para saber o que é melhor para o seu estilo de jogo. É difícil você colocar uma em cada mão e falar assim, esta é melhor em todas as situações, perfeito? Aqui nós temos primeiro um loadout de MP7, que é o supressor integral monolítico, laser tático, mercenário, carregador de 45 e mãos leves, que é o que o Ninex está usando atualmente, a nossa gloriosa MP5. E aqui nós temos a MP7, que era antigamente chamada curiosamente de MP7 europeia, que o Ninex substituiu, mas era um dos melhores usuários, que é o supressor monolítico, laser tático, mercenário, carregador de 50 e mãos leves. Pode ser o carregador de 60 também, a gente vai ver o porquê de um ou outro, beleza? Então esses são os dois loadouts aqui que são comparáveis, a gente vai ali para o Codgan Data para que vocês vejam o que que rola. Então olha só, nós temos um modificador de range maior na MP5, menor na MP7, é claro, a MP7 só tem aqui o supressor monolítico, já a MP5 tem o supressor monolítico integral, que é um cano, ou seja, você além do silenciamento tem uma extensãozinha de dano. O tempo de ADS é comparável, cerca de 200ms, muito rápido, as duas, são as duas submetralhadoras mais rápidas do jogo, que tem o melhor potencial de curta distância, o sprint to fire time, né, ou sprint out time, que é o tempo que você demora depois da corrida para começar a atirar, é de 117 milissegundos, todas as submetralhadoras são comparáveis, são os mesmos valores aqui, então, mas são muito, muito mais baixos do que os rifles de assalto, as metralhadoras leves e os rifles de sniper, a velocidade de movimento, 5.04ms, até quero testar aqui na MP7, porque a gente colocou com o pente D50, e o pente de 60, ele diminui em 4%, se a gente coloca o pente de 60, diminui em 4% aqui a velocidade de movimento, meio que anula o benefício da nossa, do nosso glorioso empunhadura de mercenário, depois eu vou dar uma testada nisso aí, mas basicamente, a gente tem que ver se compensa perder esses 4%, então a MP7 é um pouquinho mais rápida, consequentemente ela é mais rápida também com a mira puxada, o recuo vertical diminuindo em 17% devido a empunhadura de mercenário, o hip fire da MP7 é melhor, é mais apertado, e a velocidade das balas é comparável, mas a da MP5 é ligeiramente melhor, ou seja, a MP5 parece que é melhor a distância porque as balas andam mais rápido, aí você vê aqui o nosso gráfico, tá? Quem tá por baixo, esse aqui é um gráfico de TTK por distância, o TTK é o tempo que você demora desde começar a atirar, até tirar as 3 placas de colete e o life do seu oponente, até derrubá-lo, então nós temos aqui, eu não tô adicionando uma porcentagem do ADS, poderia, mas os tempos de ADS são muito parecidos, e a submetralhadora você pode atirar sem puxar a mira. Quem tá por baixo tem o melhor TTK, então a gente começa aqui de 0 a 10 metros, a MP5 mata mais rápido, se você atirar todos os tiros, você acertar todos os tiros no peito, aí a gente tem aqui um pequeno intervalo de 10 a 12 metros, no qual a MP7 é superior, tá? Então o alcance base da MP5 é 10 metros, não tem como estender mais que isso, na última modificação, nerfaram um pouquinho a MP7, era 11, era 12 eu acho, e veio pra 10. A MP7, ela tem um cap, mesmo que você coloque o cano estendido dela, o máximo que você chega é 12 metros, a gente já tá usando o supressor monolítico que já estende pro máximo, então você só quer colocar o supressor monolítico dela, por um motivo de não quero abrir mão também do meu silenciamento no Warzone. Veja quantas quebras de dano, quantos patamares de dano a MP7 tem, 1, 2, 3, 4 perfis de dano, né? A MP5 também tem 1, 2, 3, 4 perfis de dano, mas eles são mais homogêneos, eles são mais distribuídos de maneira mais uniforme, veja só, né? E em geral quem tá por baixo é a MP5. A MP5 tem um recuo horizontal chato, ela balança um pouquinho de um lado pro outro, então a dificuldade de acertar todos os tiros, ela existe, quanto maior a distância, é claro. A MP7 é um pouco mais controlada no recuo, mas elas são comparáveis. Quando eu digo pro pessoal da minha live, eles me perguntam, MP5 ou MP7, Ogro? Eu digo, preferência pessoal, 100% preferência pessoal. A MP7 é mais leve, você tem uma velocidade de movimento melhor, você tem um alcance primário melhor, até 12 metros, e você tem um hipfire mais apertadinho. Pra isso, a MP7 leva vantagem. E a MP5 tem um recuo um pouquinho mais chato, mas em geral o TTK dela é a que, ligeiramente, vamos colocar aqui, um décimo de segundo melhor, dois décimos de segundo melhor, não chega a dois décimos de segundo. Aqui tem o quê? 500 centésimos, né? 500 centésimos, não é assim que fala? Não sei. Tem metade aqui, metade de um décimo de segundo. O que é metade de um décimo de segundo? Não sei, não sei. É porque aqui é do 0,5 até o 0,6, aí a matemática me falha, eu não sei como falar isso. Não é um décimo, não é 0,100, é 0,050. A gente fala 0,50 centésimos, não é? 0,50 centésimos, eu acho que é isso, 0,50 centésimos. Não é um décimo, é 0,50 centésimos. Ah! Não, é um décimo, é 0,50 centésimos, acho que é isso. E aí nós temos o milésimo de segundo. É um décimo, ou 0,10 centésimos, ou 100 milésimos. God. God. Então, cano FS Recon não adianta em nada? Não adianta em nada. Então, pra deixar muito claro aqui, o Rafael mandou aqui, a gente tá em live. Suave, nenhum cano estendido da MP7 ajuda em nada. FS, RS Recon, qualquer outra coisa. Não vale a pena você encurtar o cano também. Não vale a pena cano estendido da MP7. É apenas silenciador monolítico e você já tá com cap de alcance. Beleza? Suave, queridos. Então, não tem muito mais a se discutir em relação às submetralhadoras. As duas são bem comparáveis. Mas a MP7 tem essas vantagens que eu citei, mas o Time to Kill dela é um pouquinho maior do que as outras. Se eu fosse escolher, se eu fosse escolher, eu escolheria a MP7. Porque ela é mais fácil de controlar, porque você se movimenta melhor com a MP7. Ela tem tudo o que você precisa. A mira de ferro dela é deliciosa. E, além disso, a MP5 tem um recuo chato. Além disso, na verdade, o que eu ia falar é que eu tenho um pacote de traçante roxo pra MP7. E fica glorioso na live. A galera que assiste gosta de show, gosta de faíscas. Então, a MP7... Eu sou streamer, eu penso nisso também. Quem é que não pensa? Eu tenho. A MP5 tá sendo usada pelo nosso querido streamer e recordista Ninext. Então, é também uma escolha muito sólida. Vale lembrar que está no meta a 12 do Tony Boy. A Origem 12, mais do que nunca, muito popular. Muito popular. Ou seja, a 10, 12 metros, a Origem 12 também é muito forte. E ela acaba lanchando essas duas categorias aqui de submetralhadora. Então, tenham isso em mente na hora de escolher. Será que eu quero uma submetralhadora pra ter o risco de bater de frente com uma 12? Será que eu substituo a submetralhadora pelo rift de assalto? Ou será que eu vou com a 12? Então, você pode maquinar isso na sua própria cabeça e decidir o que vale mais a pena. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima.